Na porção dessa semana, em Parashat Vayeler, tem um passuk, um versículo que deixa a gente muito intrigado. Está escrito que vai chegar o momento que o povo de Israel vai ter muitas atribulações, sofrimentos. Está escrito que nesse momento Deus vai se ocultar, vai ocultar sua face do povo de Israel. Está escrito em hebraico duas vezes a palavra ocultar. Raster, astir. Vou ocultar e vou estar ocultado. Ou seja, a Kabbalah diz que aqui é um ocultamento muito grande de Deus. O Rashi explica que Deus vai estar vendo tudo, mas nós não vamos estar vendo Deus. Aqui tem uma lição muito, muito importante. Bemeto, muitas vezes na vida a gente pensa que Deus desapareceu. Muitas vezes a gente pensa porque a gente fez um ato errado. Os sábios da Hassidut dizem que isso é um pecado muito grave. Pensar que Deus desapareceu, não que Deus não existe. Todo mundo sabe que Deus existe, mas pensar que Ele desapareceu é totalmente errado. Deus nunca desaparece e Ele sempre está olhando. Imagina só, um pai que está saindo com o seu filho, levou o seu filho para a praia, o seu filho entrou um pouquinho no mar. Será que o pai tira um momento que seja os olhos do seu filho enquanto ele está na água? De jeito nenhum. Isso eu me lembro ainda do meu tempo de Copacabana. Meu pai não tirava o olho de mim. Se o meu pai, Baruch Hashem, não tirava o olho de mim, Hashem nunca tira o nosso olho da gente. O Bemeto Rabunachman Mibreslav, ele escreve isso de uma forma muito, muito, muito forte. Até virou uma canção muito famosa aqui em Israel, que a gente fala que mesmo quando Deus está oculto, certamente Deus está lá. Ele está com a pessoa. Mais ainda, falou Rabunachman, também quando a gente vê por detrás de todas aquelas coisas difíceis que a gente passa na vida, Deus fala a Niomed, eu estou aqui. É muito importante entender, a nossa ligação com Hashem, ela nunca desaparece, ela nunca se corta, ela nunca termina. Por mais que a gente tenha feito alguma coisa que não tenha sido direito, Deus só está esperando. A gente diz isso na Tfilah, de Rosh Hashanah em Yom Kippur. Deus não quer castigar as pessoas que pecaram. Ele só está esperando as pessoas fazerem tiuvah. Ou seja, realmente é como uma ida chamar-me agora. Nunca deixa seu filho, sempre tem esperança. Essa tem que ser a nossa certeza da nossa ligação com Hashem.